E aí galera, que agora eu começo o vídeo Heroes of the Storm, e sim, agora o computador resolveu o problema, e agora podemos fazer vídeos de novo, yes! Gente, agora a gente tem que correr atrás do tempo perdido, então o que vai rolar agora, vocês tem que se preparar, que vão usar basicamente dois vídeos por dia, dois, eu fiz dois, dois, não é um, é dois, é um, dois, ok? E tá, isso aqui é um replay que eu recebi faz tempo, tá, e vamos correr atrás do prejuízo, vamos tirar isso aqui pra vocês, tá, e o que vai acontecer aqui? A gente tá vendo o nosso amigo aqui, o Brewmaster, que é um Zulgin, ok? O time dele é a Nova, que fala muito, o Probius, o Faustade, o Muradim e ele. Aí no outro time temos outro Zulgin, o Chen, o Tychus, o Artanis e o Gudan, ok? Super legal! O que vai acontecer agora? O que que, nossa, agora que eu vi, eu tô meio na diagonal, né? Ah, agora tá normal. O que que a gente vai ver agora? Coisas que ele pode fazer de Zulgin. O que que a gente já viu? Ele viu que colocou o primeiro talento que dá o plá, 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 nos caras, quanto mais, plá, 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 ele acerta, tá. Primeira coisa que eu vou falar pra você já, note que quando suas tatuas, quer dizer que você tá com o D ligado, ok? Você bate 25% a mais. Vamos dar uma olhada nas tatuas, ok? 1, 2, 3 e... Não tá com tatu, podia ter dado... E olha só, o Artanis ali. Sente só. Se o Artanis vier pra frente, ó lá, podia ter dado uma... Ele já usou o E. Que é a magia mais forte dele, entendeu? Fora que você pegou todos, porque você foi pra longe. Se você ficar parado, você ia tomar uma e ia dar... Ligava o dedo, pau, 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 porque lembrando que você se cura. Outra coisa muito importante desse mapa, que as pessoas não... A palavra que eu tô procurando, não pegam. Isso aqui, já tá aqui faz... Vocês não pegam, tá. Isso com o... Esse coração, com o coração da lane, mantém você muito mais que o time adversário, sem você usar a fonte. É maravilhoso, tá. A gente vai ignorar um pouco o chat, porque o negócio tá tenso. E o que vai acontecer? Como você pegou aquele talento no nível 1, o que você vai fazer? Primeiro, nunca... Não tem por que você tá aí na frente. Ok? Não tem por que você tá aí na frente. Por quê? Quando eu digo isso, por quê? A gente tem uma linha aqui, ó. Que linha é essa, Ricardo? Não é uma linha isso. Pronto. Essa é a linha dos rangeds. Ok? Por quê? Se você tiver aqui, o cristal dele basicamente não pega. E se ele quiser bater nos creeps, ele vai ter que chegar aqui. No caso, você tem range. Se você chegar até aí na frente, onde você está, você fica sujeito a tomar o... E como você tá muito perto, você não tem como ver e desviar. Lembrando que ali, como tá longe, você vê o cristal vindo e você pode desviar. Então, lembrando que você... Olha esses carinhas aqui. Se você não... Se tá perto da torre do time adversário... Gente, isso é uma coisa importante. Se tá perto da torre do adversário, e ela tem bala, e no caso ela tem bala, você, de preferência, fica aqui. Mano, tá difícil hoje. Tá aqui. Ok? Se a torre do adversário não tem bala, significa que você pode ficar mais agressivo. Aí você fica aqui. Tá? Mas o que vai acontecer? Você vai tomar os negócios, e aí é óbvio que você não vai morrer. Mas olha como você poderia... Todo esse steco, ó... Ligando D, ligando D, ligando D, e você não ligou em nenhuma circunstância. Tá? Agora o que vai acontecer? Outro problema. Você não pegou aquele coração lá de cima, e agora você vai soltar, ó. Você vai... Quero ir pra base, mas eu não vou. Tudo bem. Não foi. De novo. Usou o negócio. Recuperou o HP. Não ligou o D. Não ligou o D. Não ligou. Vamos continuar vendo. Não ligou. Ok? E ó... Lembra que a gente... Ó... Outra coisa. Isso aqui é muito... Isso é muito, muito importante. Muito importante. O que você fez aqui? Vamos lá. Seu time tá aqui. Você tá aqui. Quem é a primeira pessoa que dá pra bater? Vai, eu vou dar uma dica. Se vocês... Podem adivinhar... Eu só estou dando dica. Boa, gente. Vocês acertaram. É o Zulgin. E o que acontece? De preferência, quando for assim, principalmente porque tem o Artanis, você venha junto com o seu time, se não tiver esse cara que você viu. Porque você viu esse cara aqui. Você perseguiu. Você sabe que ele tá aqui. Então, o que acontece? Pelo fato de você estar aqui, você não vai conseguir fazer muita coisa. Você poderia fazer. Lembrando, ligar as tatuagens e desligar é uma coisa natural do Zulgin. Tipo, você liga, dá um Taiko e sai. Liga, dá um Taiko e sai. Liga, dá um Taiko e sai. Tá? Então, Norte. Não ligou. E tá batendo no Artanis. Seu time tá batendo no Gul'dan. Sendo que os dois estão correndo. Tá? Você encontrou o Taikos, que tipo, do nada... Tipo, falam... Caralho, cadê o Taikos? Tá ali. Tá? E você vai correr dele. De novo, você correu dele. Ele correu de você. Note que seu time, você tá vendo que eles estão tretando. Só que se você entrar por cima... O Taikos vai te bater. Se você entrar por aqui... O Taikos. Se ele chegar aqui, ele toma... Ó. Toma o Taikos. Ele não pode vir por aqui. Ele não pode. Dificilmente ele vai poder vir por aqui. E detalhe. Se ele vier por cima, nada impede você vir pra direita. Você tem duas escapatórias. Então, você, de preferência, tinha que vir pra cá. Mas, ó. Tá vendo? Você vem pra cá e você não bate no Taikos. Você bate embaixo. Que, digamos, é o certo. Que seu time tá batendo. Tá? E, ó. Teco. Você dá um Teco e sai. Aí você... Olha. 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 Toda a dificuldade... Tipo, o seu time acaba matando os dois caras. Tá? Só que o que acontece? Quase que a nova... No caso, se fosse... Não vamos tirar nada dos mo... Mas, digamos que se fosse um Taikos... Levemente melhor. Ou alguma... Né? Alguma circunção. Poderia ter morrido se bobear nova. E quem sabe você. Porque o Taikos usou o negócio errado. Então, isso é porque o seu posicionamento não foi junto com o seu time. Foi individual. E isso faz muita diferença. Mas o que realmente pega é ninguém ter pego isso aqui do seu time. Isso ia fazer você ficar muito tempo aqui. Tá? Tipo, muito tempo aqui. Continua. Tá. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos... Vamos dar uma... Uma olhada bem do que tá acontecendo agora. Eu quero concentração de todo mundo que tá assistindo. Para de fazer o que você tá fazendo. E, olha. Fecha a aba. Tá? Vocês estão só... Fecha. Concentra aqui. Nosso amigo... Tá aqui no top. Ok? Eu vou dar play. Ele tá no top. Tá. Por que ele não tá no top? Vamos começar por... Vamos começar... Para entender. Acabou de vir os eggs... E vieram para o top. Ok? O do time dele. Aí o time inimigo teve os eggs... E foram para o bot. Ok? Aí o que tá acontecendo? O time dele... A nova... O resto das pessoas aqui... Tá no bot também. Estão defendendo os dois bichinhos que faltam. Ok? Ele sabe que essas três pessoas defenderam. Então a última vez que ele viu... Foi isso aqui. E se não me engano ele viu o Tarcos dando o pezinho aqui fora. Mas digamos que não. Ok? Número um. Você não vai para frente porque não tem nada para se fazer no top. Nada. Nada. Você tá nível 10. Louco. Mas e daí? Aí... O que a gente tem aqui? Ele jogou. Viu? Por mais que os machados não pegaram. Mas viram. Tá? Aí ele fala assim... Vou pegar esse nego. Lembrando que ele não ligou o D ainda. Porque as tatuagens dele não estão coloridas. Aí ele ligou agora. Pá! Tatuagem ligou. Tá vendo? E ele do nada... Parecia um alienígena com lâmina. Nesse momento... Dois nego. Nesse exato momento... Ele devia clicar o botão... Ele devia clicar o botão direito aqui. Pique. Aí ele ia voltar para a base. Andando. Mas ele falou... Não. Eu tô nível 10. Eu tenho meu tarjingo. O que que eu vou fazer? Eu vou bater. Vou bater. Vou ligar meu teammate. E... Nossa. Ficou até... Olha que bonito que ficou. Ele morreu dentro do cristal praticamente. É... O que que aconteceu aqui? Além de você... Vamos ver... No âmbito geral. O que que aconteceu? Número 1, você não defendeu as torres. Porque digamos que você estivesse aí para defender as torres. Número 1, você não defendeu as torres. Número 2, você tirou a vantagem que seu time tinha... De XP. Vai, não... Não completamente, mas... A vantagem que você tinha do nível 10... Você deu. Assim, top. É sua de você. Vai. Porque você deu mais XP para eles. Porque agora o que que vai acontecer? Além deles levarem você... Não importa o que está acontecendo no bot. Eles podem matar todo mundo aqui. No seu time. Eles vão levar as duas torres do top. Ou pelo menos uma. A gente imagina. E... Pronto. E agora? Tacos. Isso. Aí pegou a bolinha. Beleza. Eles sim. E pronto. Pegaram o nível 10. Ou seja... A vantagem que você tinha... Que você poderia ter defendido... Você podia sim ter defendido. Porque atrás da torre... Eles não podem fazer muita coisa com você. Porque se o Artanis trocar de lugar... Tipo, abraço. Ele vai estar dentro da base... E esquece. Tá? E aí sim. Nem que você tivesse ligado o Taz Jingo para correr. O que não ia precisar. Tá? Você ia sobrar. Você recuperar o AP. Pegar a fonte. Sabe, sei lá, Deus. O que for. Não tinha necessidade. Porque você sabia que tinha no mínimo dois. No mínimo dois. Para no Z3. Só que o Z3 apareceu ali embaixo. Mas não estava na hora. Ele estava no meio do caminho ali. Então assim. Não tinha necessidade de batalhar contra aqueles caras. Tá? E você também podia ter usado o Taz Jingo para correr. Tipo. Digamos que se você estivesse correndo. E aí no meio do caminho. O negro que você ia morrer. Você clicava R. E andava. Então. É muito legal matar dois negros sozinho. Mas não ia acontecer, né? Tipo. Vamos ser sinceros. Então evita. Ok. Dá uma evitada. Tá. Agora a gente vai ver um... Um... Um movimento. E olha a importância de você ligar o D. Para dar um teco. Ok. Vamos lá. Você está aqui embaixo. Olhando o seu olho na presa. Ligou o D. Não ligou. Mas digamos que você estivesse ligado. E pá. Olha lá. Pá. Deu um tequinho. Deu um teco. Só que não foi o fechinho D. Outro teco. Dois tecos. Ok. Dois tecos. Que você não deu com o D ligado. Ok. Você fugiu do laser. Não tinha necessidade. Você podia ter matado o laser. Ih. Calma. Foco agora. Hã. Você teria matado. Olha lá. Ok. Tipo. Se ele... Ele... Tipo. Não tem porque... Ok. Tipo. Olha. Tipo. 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 Assim. Tipo. 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 Tudo isso que veio depois do tipo. 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 Você poderia ter evitado se você somente tivesse ligado D. Naqueles dois tecos. Se você tivesse ligado D. Teria sido outra coisa. Óbvio que digamos que o negro não tivesse saído. Mas assim. Deixa o menino. Deixa o menino. Porque lembrando que. No momento que você vai conseguir... Vamos dar um exemplo. Qual é a chance... Vamos pegar filme de terror. Tá. No... 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 Como exemplo. Qual a maior probabilidade de você morrer? Você vendo uma pessoa. Com. Sei lá. Duas katanas. Ou tipo. Sei lá. Vamos pegar um zumbi. Correndo. Eeeh. Você falou. Ah. Tem um zumbi correndo. E visivelmente. Ele quer me matar. Vou correr. Ou seja. Você sabe que ele tá vindo te matar. Porque ele tá... De querer te matar. Ok. Essa é a opção 1. Ou seja. Você sabe que ele quer te matar. E você corre antes. Agora. A segunda opção. Ok. Tá você. E seu amigo. Amigo. Aí vocês tão conversando. Nossa. Você viu aquele... Fua. E aí você. Tipo. Fua. Assim. Mata ele. Sem nem perceber. Entendeu? Essa segunda opção. Tem muita probabilidade de matar. Então o que acontece. Quando você... Que for esse caso. Você fica batendo os creeps. Você tá empurrando a lane aqui. Ei. Ei. Apareceu o cara ali. Tipo. A torre aqui. Quando ele entrar. Você vai... Entendeu? Seja. Tente ser imprevisível. Se o cara sabe que você tá indo atrás dele. E era visível. Que você tava com sangue no zóio. Ele não ia deixar te matar. Mas. Se você. Você também ganha mais... Você entendeu, né? Vamos continuar. Vai. Shhh. Tá. Ahn. Vamos. Foca aqui. Ok? Até aqui. Você está invisível para o olho adversário. Ok? Você está invisível. Você não existe. O time adversário não sabe que você se encontra nesse lugar. Outro detalhe. O seu tajingo tá no cooldown. Porque você usou antes. Tá? Não vamos nem falar antes. Você usou. Você usou antes. Beleza. Legal. Ou seja. Você tá sem ultimate. Com 50% da vida. E tem dois nego full. Ok? Não. Bate. Porque lembrando. O seu amigo Probius. Ele não pode fazer nada ativamente. Ele é reativo. Ele primeiro coloca a coisinha. Depois explode. E uma das coisinhas já está aqui. Jogar com o Probius. Jogar com o... Qual é o nome daquele outro carinha aqui? O Gaslow. Você tem que jogar dentro da área dele. Você está fora da área do laser. Do canhão dele. Ou seja. Não é pra você batalhar aqui. Você tem que fazer com que as pessoas entrem na área dele. E olha o que vai acontecer. Você vai lá. Você vai bater. Plá. 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 E ele não tem o que fazer. Ele colocou o negócio dele aqui. Mesmo se ele tivesse colocado aqui. No meio do... No centro. Aqui. Aqui. Se ele tivesse colocado o negócio aqui. Ia fazer tipo isso. Tá? E aí. Plá. 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 Não ia matar ninguém aqui. No máximo de cara. Mas tipo. Deixa eu ver. Não ia. Ó. Tá vendo? E aí. E... E aí. Não... Não... Ele que te mandou isso. Eu acho que seria melhor se ele tivesse te mandado as interrogações. Eu também não entendi. Ele não entendeu. Ninguém entendeu. Tá? Então digamos que as quatro interrogações foram pra mim. Pra ele. Pra você. E pro time adversário. Vamos separar essas quatro interrogações. Um, dois, três, quatro. Ok? Então beleza. Não faça isso. Não precisa. Quando você tá com o probosão no time. Fica atrás da cidade dele. Vamos chamar de cidade. Dessa cidadezinha. Deixa eles entrarem na cidade dele. Aí você tal, tal, tal. Finge que você matou. Tu, tu, tu. Ok? Tá. A última coisa agora. Só vamos. A última coisa agora. É o seguinte. A gente tá... Quantos? Dezenove minutos de jogo? Vinte minutos de jogo? É, dezenove. Vinte minutos de jogo. E o time adversário, ele decidiu. Ah, vou fazer boss. Porque o boss desse mapa é, tipo, super fácil. Não. Mas beleza. E aí o que acontece? O probos, ele vai lá. Vai lá na frente. Porque ele é pica. Sei lá. O Daniel, ele... Vai lá. Tá? Número um, não vai lá. Beleza. Número dois. A sua opção aqui é ficar o mais safe possível, dando o maior dano possível. Uma vez que você entra aqui, você não sai mais. Ok? Foco no seu cara. Ó. Você tá de olho no Zulgin. O Zulgin tá ali. Ok? Passou. Já foi muito. Mas tudo bem. A partir daí, você vai fazer o quê? Jogou atrás. Jogou atrás. Você vai acompanhar este... Esse é o alvo do time adversário. Ou seja, você vai acompanhar essa linha aqui. Ok? Você já está na frente. Então, a partir de agora, você já tá errado. Então, você tem que jogar e ir pra trás. Jogar e ir pra trás. Só que se ele for pra frente, você vai jogar e ir pra frente. Você vai ficar nessa linha. Porque você tem que... Digamos que seja DPS. Já jogou de World of Warcraft? DPS. É dano por segundo. Você tem que dar o maior dano por segundo. Depois liga a tatuagem. Ok? Você tem que bater. Então, ó. Deu dano. Deu dano. Ligou. O cara ligou. No momento que o cara ligou, você dá dois passos pra trás. Dois. Ou... Você liga o D e fala assim. Ele eu não mato. Mas alguém eu mato. No caso, o Tyrus. Ou o Guda. Ok? Aqui, deu esse segundo... No momento deste segundo... Note que o cara que entrou primeiro... Que é o Probius. Já saiu. Ok? E ele saiu andando. Você não saiu. Você está preso neste lugar dos infernos. Ou seja... Querido. Você não vai sair daqui. Você não tem healer. Você não tem... Não vai sair daqui. Para você sair, exigiria um excesso de uso de Ultimate ou X. O que é mais fácil é você dar o máximo de dano para que o seu time faça o resto. Ok? Então você liga o D e mata alguém. O que vai acontecer? Você vai tentar fugir. Tentar fugir. Tentar fugir. Ligou o negócio. Deu dois tequinhos. Tentou fugir. Tentou fugir. E... Morreu. Você efetivamente deu zero de dano. Digamos que neste Ultimate... Está vendo que os caras estão perseguindo ainda... Foram para frente e eu... Se neste Ultimate você tivesse batido no cooldown... Você teria ou matado ele ou quase. Qualquer pessoa que você mirasse, você poderia ter ou matado ou quase alguém. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque você tem que admitir certas horas... Os Ujin não tem escapatória. Não tem. Só que você tem o Ultimate que quanto mais você... Quando você bate... Você vai curar 50% do dano que você deu. Ou seja... Você ia ficar parado. Você ia ligar o D. Você ia lá... Tá, 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 tá. Ligou o R. E você vai curar tudo o resto. O nego vai ter que te matar duas vezes. No caso, isso. Duas. Uma. Duas. Exatamente. Duas vezes ele ia te matar. Ou seja... Dependendo... Você matava até uma pessoa e meia. Sem... Uma pessoa e meia. E por que isso é importante? Exatamente por causa disso aqui. Número 1. O boss. Ó. Primeiro que o panda se podia ter matado. Se expandia... É doido. Doi machado. Morre. Abraço. Você podia ter matado o panda e alguém. O panda é certeza. O panda não tem dúvida. O panda sem matar. Tá. Então o que acontece? Digamos que você tivesse matado o panda. O panda não estaria aí. Tá. Aí você fala... Ah, Ricardo. É só o panda. Não é só o panda. Porque lembra que os negros estão tomando metralhador. Ó. O panda está tomando metralhadora. Não seria o panda. Seria outra pessoa. Ok? Ó lá. Esse cara já tinha morrido. O gudan estava morto. Tirou o gudan da... E eles tomando metralhador. Ó. O boss recaçando. Olha o boss recaçando. Lembrando que o panda estava morto. Olha o boss. Olha o boss. Olha o life das pessoas que saiu. Sente só. Todo mundo saiu com tipo 10%. A nova se tivesse... Mano. Se a nova tivesse ali. No caso ela estava ali. E todo mundo tivesse feito o mínimo. Que é tipo dar dano. Ela podia ter cancelado o boss. Matado alguém. E quem sabe... Vai. Vamos... Digamos que numa situação tipo super estre... O que eu não acho que ia acontecer. Mas com certeza ela ia parar o boss. Tipo com certeza ela ia parar o boss. Certeza absoluta. Pode ser que ela ia roubar? Pode. Quem sabe. Não sei. Mas com certeza ia parar o boss. Constantemente vocês não iam ter problemas. Ok? Vamos ver se por acaso vai acabar. Ok? Eu não vou mostrar a última batalha. Não tem porquê. Porque foi o inverso. Ok? Mas... É. O boss não acabou com o jogo. Mas depois acabou o jogo. Tá? Mas tudo bem. Então. O que a gente tem que ver aqui? Número 1. Ok? O uso do seu D. O uso da sua tatuagem. Você tem que usar bem mais a sua tatuagem. Seja pra ligar o D e desligar. Ligou, desligou. Ligou, desligou. Ligou, desligou. E por que que eu falo isso? Porque o Life do Zulgin. Você não quer que ele fique no 100%. É desagradável. Você tá com consciência e fala. Nossa, olha quanto de Life eu posso gastar. Então você gasta, para. Gasta, para. Aí você solta o seu E. Gasta, para. Gasta, para. Solta o seu E. Gasta, para. Você tem que constantemente fazer essa brincadeira com o seu Life. O que você não fez. Você usava o E quando tipo. Tô morrendo. E aí você usava o E e ia pra base. Não precisa. Outra coisa. Então, melhor uso do D. A tatuagem. Constantemente é melhor uso do E. Ok? Quanto mais Life você tem, mais Life você pode gastar. Ok? Ultimate eu não vou falar nada. Porque beleza, tranquilo. Naquele teamfight ali você podia ter ligado. Nível 20. Mano, ligou. Bate. Bate. Foda-se. Bate. Se não bater, você não vai recuperar o HP. Não tem por que pegar aquilo se você não bater. Então, bate. Ok? Beleza. E no caso desse mapa, ficar de olho nesses corações. Você pegou tipo um jogo todo. Então, constantemente fique pegando para você não ter que voltar para a base. Mais vezes. Ajuda bastante, tá? Ajuda bastante. Então, gente. Lembrando que agora vão ser de preferência dois vídeos por dia. Ok? Deixe um comentário aqui embaixo se vocês gostaram. Se vocês... O que vocês querem ver. Eu sei que vocês vão pedir mais. O replay tá na playlist aqui embaixo. Tá no bagulho e na playlist. Diga se vocês gostaram. Não se esqueçam de dar o seu joinha. Passa para os seus amiguinhos, gente. Não é fácil viver de YouTube, stream. Então, eu agradeceria se vocês compartilhassem. E assistam a stream. Que é... Aparece. Né? Aqui. Twitch.tv. Barra Cadão GG. Segunda, terça, quinta, domingo. E a tarde também tá tendo. Então, deixa um negocinho de avisar quando a gente fica online. É mais fácil, né? Ok? Eu sou Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. Amo todos. Faliu. Gostou do vídeo? Então, clica aqui embaixo. Para você entrar no Patreon. E apoiar a gente para continuar fazendo esse conteúdo que amamos fazer para vocês. Não se esqueçam também de ver nossos outros vídeos aqui em cima. E se você gostou mesmo, dá o seu joinha. E não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Se você não se inscrever, você não vai ver mais esta joinha. E não se esqueça de se inscrever aqui embaixo.